o salve sobre meus filhos estou aqui infelizmente ou felizmente no servidor chinês para vocês verem como que é o novo herói agudo agudo que chegou no servidor brasileiro só que no nosso servidor teste eu já fiz a parada errada aqui já fiz a parada errada aqui deixa eu voltar tá é só que ele tá bugado no servidor teste então para galera que não entendeu a pegada dele quando eu falei que ele é o Django mais Django de todos e fala de água mais rápida é por causa disso aqui ó olha só e então quando eu falei com vocês que ele é o Django mais Django é por causa dessa situação que ele consegue fazer a Django muito 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 rapidamente tá muito rapidamente e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que é a playzinha deste era aí sensacional do Honor of Kings bota intro então estou aqui fazendo perceber que a segunda novidade dele é uma bola quando ele vira essa bola lá no servidor chinês lá no servidor nosso é não dá porque fica bugado tá lembrando é ele consegue encantar é os monstros da jungle mas se tiver atacando assim ele consegue cantar consegue consegue mesmo que ele está atacando consegue consegue e depois ele usa esses monstros que vai acumulando lá embaixo ele usa esses monstros quando ele usa a primeira habilidade que dá cura para ele cura para os aliados e da lentidão para os adversários um pouco de dando também tá mas esse era a equipe mas que ele é um o Django ele não tem dano ele é um tanquezão tá ligado é um tanquezaço vai cá aqui lembrando esse urso nunca morre tá esse urso nunca morre nunca morre ele nunca morre beleza é um urso que nunca morre aquela vida que tá ali ó não é minha vida ah meu Deus o garoto quase que uma seta E aí ainda ele tem um smart que é uma grande vantagem para ele ele tem esse urso né que pode saber já mais tá vendo você percebeu que o urso ele só funciona quando tá com aquela outra a distância ali por causa que depois que ele vai morrer ele quando ele tá próximo de morrer ele volta a ser urso ok e isso é algo bem ruim você cantar aqui fazer a Django rapidinho ok fiz aqui é tranquilicita chat aqui é rapideco e sim isso é a passiva dele tá ele consegue mudar o item da caça para esse item aqui tá é uma passiva do herói beleza do herói bom deixa eu ir lá e o ganho que dele também é bem forte como vocês perceberam né é só que realmente para ele a não é o e como não morreu aqui é isso mano falta dano falta muito dano e aí boa e conseguiu pegar aqui deixa eu levar esse aqui e a com ele não funciona com gotinha não funciona mas aí não sei se errar ó você perde toda a vantagem que você tem de e aí boa aí ele amarra também não sabia que amarrava amarra também deixa lá embaixo e o ganho aqui desse aqui é muito bom mano e aí E aí e aí e aí não e aí e aí eu tô mais um boa 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 Boa! Tranquilinho! Tranquilinho! Nossa! Tranquilinho! Tranquilinho! Boa! Sua torta foi destruída. Você tem matado um inimigo. Apenas! Você tem matado. Calma! Apenas! 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 Não é, velho. Não é. Assim, pra si. O Junk, quando você pensa, é um carry. Ele é um cara que vai dar mais dano e tal no seu carregador. Ele não consegue ter essa função. O carregador é bom pra roubar e tal. Então, como suporte, ia ser melhor. E uma coisa que você deve estar pensando é que se deve funcionar com os monstros. Não funciona com os monstros. Ok? Só funciona com os monstros. que vocês não tem mais dano e tal. E vai? Oh, meu Deus. Ele serve para isso aqui. Tem aqui ó. Foi bom não. Vou contar e fazer. Agora eu vou enradar com os monstros. Vai rodar mais nenhum criaçons. O que é isso? O que é isso? Foi fácil, tá? Já vi que eu não ia solar Isso aqui faz rápido O que é isso? 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 O que é isso?